Olha lá, tô descansando aqui depois do almoço, ó, e o serviço não para. Já arrancou o banco, pegou o banco aqui e vai tirar leite agora. Eita porra, ó. Eu falei que eu te ajudava, você não quis esperar. Rapaz, aqui tá feio, hein? Olha, tínhamos que tirar tudo, os forros. Olha lá, tem a tampa do tanque dele, só que tem a tampa certa lá embaixo, ó. Essa aqui era a segunda tampa que foi colocada. Tem que tirar, tirar tudo aqui, quebrar essa solda. Isso aqui é massa, ó. Se bater aqui, ele já quebra, não quebra? Você quer vindo daí, assim? É, tá abrindo aqui, ó. Vai ter que levantar toda essa lata aqui pra tirar e depois bater lá de volta. Pra parafusar os bancos. Mas isso aqui tá muito mais alto que o original, velho. Esse pedaço aqui não é dele. Mas aqui anda só do... Aqui anda de parafuso, o banco, ó. Então, mas se esse pedaço fosse dele, não ia ser dessa altura, que o banco tá mais alto que o normal. Olha onde o assoalho é lá embaixo. O assoalho é lá embaixo, não tem como ele vir aqui e ter uma sobra de lata, assim, dessa altura. O assoalho tá vindo no meio dessa chapa aqui, mais ou menos, assim, ó. Tem uma marca de solda aqui, ó. Será que até lá embaixo é tudo colocado? Foda-se qualquer... Ah, não tem que cortar, velho. Vamos tentar ler. Vamos olhar lá por trás, peraí. Era só colou pra não perceber, né? Aí, ó. O mesmo é tá aqui, ó. 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 Enquanto isso, o Tito tá dando talento, ó, o espelhão que tá ficando, velho. Ó. Prende o farol. A diferença dos dois lados. Ó, ele já fez também a diferença, cara. Tá, a gente desmontou a lanterna pra ver mesmo. Só, a única lâmpada que não funcionava era uma luz de ré. E cadê? Você já compraram? Daí, o Zé ia testar, ver se isso aqui tá bom. Pode ir lá. Aí, é só botar a lâmpada, se tiver. Inclusive, vou testar agora. Ó, lá funcionou. Arrumamos uma lâmpadinha. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, patrocínio Clairto Lama Jatos. Chama eu. Trato feito. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. Arrumamos uma luz de ré, Zé. Só montar as lentes agora. A única lâmpada que não funcionava. Vamos dar uma gera. Oi? Ó, lanterna, pisca. Feio. Os freios tá bom também. Ó, tá tudo funcionando, cara. Só pisar no freio que tá faltando. Vê se acende os dois freios lá, Pairto, por favor. Os dois? Perde de novo, pera aí. Tá com a porta ligada? Tá. Acendeu os dois? Tudo, tudo. Então, zero. Só montar as lentes agora. Vou lá, despertar. Até a da placa. Limpar elas? Cadê elas? Tá lá? Aqui, ó. Vai. Cara, geralzão. Derra por dentro. Dá uma lavada nela. Buzina também, ó. Molete, mas limpou. Zero as lentes. Novinha. Zero. Tudo funcionando. Terninha limpinha. E aí, cara? Rápidações. Obrigado, moço. Comprando uns trenzinho que faltou. Mais cinquenta condeletes. Cinquenta conta. Cinquenta conta. Tá piscando, tá gravando. Começa agora. Arrumei uma lixadeira. Que nós ia ficar aqui o dia inteiro. Só que álcool de proteção, ó. IPI, ó. E ainda fica o gato. Ó. Ó. O fosso é esse. É o fosso com a tu dobrada. É o fosso com a tu dobrada. Aí, ó Fui Agora só falta o resto Continuar A lixadeira não chega até lá, senão vai cortar o carro Dá pra tentar De alguma posição assim Pera aí, esse aí tá Ah, dá pra cortar daqui, ó E o de cá tem que errar Ah, tem um cantinho ali, ó Esse palmo tem que estourar aqui, ó O lugar tá preso ainda Ó, dá pra ver A sauna Tá preso aqui, ó Em algum lugar Caralho Furei o dedo É, aonde? Aqui Presta aí agora, Zé, ó Presta atenção Então, hein Então Tomou Fecha o olho pra assistir Isso Tomou Pera aí Parceria disso, joga aí Como tem que fazer Pra dar views Isso aí Saiu Saiu Mas eu joguei pra lá Rapaz Olha aqui Olha aqui perto da câmera Agora dá pra arrancar aquelas rebarbas Deixa eu mostrar aqui, ó Olha lá, turma O assoário dele mesmo é esse, ó Olha a altura que tava, ó Tava Tudo isso aqui mais alto que o normal De fora a fora essa parte aqui, ó Aqui que tava o bagulho Aí ficou essas rebarbas aqui Que nós vamos cortar O que nós vamos bater pra baixo E colocar o banco por cima Mas acho que sai quase tudo Tinha ali no polimento José Pedro Na funilaria E agora o pai vai pra eletricista, gurizada Vai pra elétrica Instalar o motorzinho 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 O limpador de para-brisa, gurizada Eu não sei se eu já expliquei no vídeo Mas já tô morto Não aguento mais gravar Esse sistema do V147 É dos primeiros sistemas de Uno Ele é manual Não tem motor É por pressão Então nós vamos tentar adaptar Um motorzinho elétrico E colocar um botão lá dentro Motorzinho é gégigo É gégigo É gégigo É gégigo Alta elétrica é parral Pardal Tem um problema É lá de Rio Preto 017 Tem que cortar lá na ponta Vou ir pra cá Senão eu vou cortar o cinto Pera aí Olha aí Olha aí Olha aí Soltou Pronto Pronto Era só esse Só falta... Não, agora falta todos Então vamos embora Esse aqui tá mais de boa Eu acho Gurizada Já não aguento mais Nem conversar Tá eu Zé Uma dando a outra Tomar no cu Nossa senhora Até agora Lembrei de inverter Essa grama aqui De volante Vou ver se eu tenho a chave E é grande Não sei se eu vou ter O maior pito que eu tenho É esse aqui Não dá Será que ela é afrouxa Na chave de canador Que eu não lembro o nome A chave é inglesa Gurizada É o seguinte Não aguento mais fazer nada Eu tinha deixado o capuzem poli Mas olha o resto A diferença que deu Ficou bonito pra caramba Nem era pra ter ficado Porque eu não quero pegar a mors Senão vou começar a cuidar Conseguimos tirar Surgiram do volante Não consegui endiretar Porque eu não achei a chave Bombinha do para-brisa Tá ligada Só que não foi finalizada ainda Tô sem paciência Não consigo terminar O que mais? Lá vamos por dentro Ah tá Banco traseiro Com todos os Citos de segurança lá Travadinho Bonitinho Pra passar na vistoria De boa Aí ó Todos os cintos afivelados Colocamos o banco No lugar certo Tiramos o fundo falso Ó Tá cheio de ferramenta aqui Agora sobra até espaço Ali entre o banco e o assoalho Fundo falso aqui Tão de metal e massa Que a gente cortou Olha o calinxadeira De dentro do carro O resto do fundo falso ali também Todas as lâmpadas arrumamos Ficou faltando Goizinho do para-brisa E só Arrumar o volante Ah o volante passa na vistoria Daí é pra mim mesmo Então o que falta agora Pra vistoria É só o esguichinho Que eu já comecei Mas Não vou acabar agora Porque eu não aguento mais Não tenho paciência Já tá tudo se xingando aqui Querendo mandar embora Ou não mandar o outro embora Colocendo no soco Pegamos uma fivela Desse banco aqui Que tava abandonado Pra pôr ali Que tava quebrada Já tamo bastante coisa Cara E se lavar isso aqui Ele fica inteirinho por dentro Cara Eu falo que se der uma geral nele Ele fica bonitinho esse carro Dá até dó É Dá até dó De pegar pra usar assim Cara Porque Do jeito que tava Tá dando até reflexo Já valorizou já Tá dando até reflexo Não era pra ter ficado assim Eu não queria ver ele bonito Só o capô né Não entendi essa história aí De polir o carro inteiro Menos o capô Até o teto Alguns lugares a tinta Abriu Tava muito fininha Porque dois anos de sol Então essa é a tinta antiga dele Abriu Não teve jeito Mas a lata não ficou exposta Ó o tetão Saiu aqueles encardidos Deu uma polidona assim Bem básica Tá gurizada Não foi polida Polida profissional Dá até pra ver a diferença aqui Num lugar que não ficou tão perfeito Mas olha a diferença como tava Ó por dentro aqui Ela tava assim Já melhorou pra caramba Gurizada Então vai ficar pra um próximo vídeo Terminar ou não Levar na vistoria Ainda pra ir pra fazenda amanhã Acho que eu vou ter que Acabar indo amanhã à tarde Não sei o que eu vou fazer Tem que reprogramar tudo Essa semana Se inscreva aí no canal Gurizada Ativa o sininho Pra receber notificação Que todo dia teve vídeo novo Continua a saga do ou não Segue lá no Instagram também Manzano67 Ó Vimos aqui no Trato feito Lavacar Só marcar seu horário E vim aí trazer Pro Caetinho E pro Tchau ali detail Como que é Sali detail Sali detail Sali detail Ó Poliu cola de soja E ficou assim Imagina se ele pizesse direito Olha lá Olha lá Vamos lá pedir pra ele dar um Pedir pra ele dar um Um tchau pra gareira Ô tchau Dá um tchau pra gareira aí Falou o gurizada Aí Falou a gareirinha do canal Ó Que cara são Que cara são Oito e pouco Oito e pouco só? Exatamente oito e pouco Ah tanto é de boa Oito e dezesseis Ah de boa Eita pega Achei que já eram as dez horas da noite Mas assim A gente tá desde Onze da manhã Aqui um pouco antes Onze Meio dia Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Nove horas Sem parar de mexer no não Saímos Fomos comprar lixadeira Voltamos Comprar peça Quer dizer Nossa gurizada Acompanhe aí Que tá andando Gurizada Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tamo junto Eita que loucura